Já que nós estamos falando de municípios do interior do estado, vamos agora até Aquidauana. A reportagem ficou pronta agora a nossa edição e nós vamos mostrar para você ela completa na íntegra da situação de emergência no município de Aquidauana. As pessoas estão em estado crítico, as casas foram alagadas, muitas famílias desabrigadas. A reportagem completa é de Lourival Furtado, Rubens dos Anjos e William Franco. Depois de uma trégua de quase duas décadas, agora a situação começa a ser recorrente. Dessa vez, com a chuva do último fim de semana, o rio Aquidauana não suportou o volume de água e transbordou. Já atinge quase 10 metros, 6 metros e meio acima do normal. A força da água é iminente e o nível do rio não para de subir. Aumenta 4 centímetros a cada hora. Mulheres estão desaparecidas, uma de 19 e outra de 51 anos. As buscas também estão acontecendo, não temos condições de mergulhar devido ao grande volume de água e o entulho que estão descendo no rio, não nos dá essa condição de mergulho, mas as buscas na superfície estão sendo feitas. Temos duas equipes trabalhando nessa busca. Casas que ficam às margens do rio já foram inundadas. Nos pontos de alagamento, o fluxo de barcos é intenso. Assim, cada um se ajeita como pode e improvisa meios de locomoção. 44 famílias ribeirinhas estão desabrigadas. A mãe passou a noite com a filha neste ginásio municipal. Foi assim, de repente, a noite a água subiu, quando a gente acordou já estava dentro de casa a água. Entre as duas cidades sul-matogrossenses, de um lado passam apenas veículos de grande porte. Já os carros menores, do outro lado, têm liberação de apenas uma parte da via. Mas há quem enfrente a água também pelo meio mais frágil. O tempo está bastante fechado para chuvoso. Não há nenhum indicativo ainda de que as águas estão baixando e nem que se estabilizaram. Então, vamos ver como é que a situação vai evoluir. Se tiver que interditar, nós vamos interditar. Para que a gente consiga registrar uma boa imagem, a única alternativa é essa. Não tem jeito. É entrar mesmo dentro d'água, para que vocês aí de casa consigam entender o que acontece aqui na cidade de Aquidauana. Essa região onde nós estamos, por incrível que pareça, é uma rua que agora foi totalmente alagada pelo rio Aquidauana. Essa região aqui ainda é uma situação muito privilegiada em relação a muitas famílias ribeirinhas que acabaram perdendo tudo. Onde o nível da água subiu até o teto e hoje elas estão desabrigadas. E essa região específica aqui do município é muito curioso porque até ontem tudo isso aqui não existia. Essa água toda veio durante a madrugada. E a expectativa é de que a chuva continue pelo menos até quarta ou quinta-feira. E com isso, o nível do rio vai subir ainda mais. E a realidade aqui vai ser bem diferente amanhã. Quem precisa sair de casa se arrisca. Outros ficam iliados. A parte do fundo está com água. A parte da frente, que é mais alta, ainda não chegou. Mas está chegando. Mas e aí, não fica a preocupação? Fica, né? Mas aí tem que aguardar. A gente vai conversar aqui com essa moradora. Deixa eu falar com a senhora um minutinho. Situação não está nada fácil, né? Vou tomar aqui um pouco de cuidado que é para eu não poder cair. Me diz uma coisa. A situação aqui está bem difícil, né? Está muito difícil. Difícil mesmo. Porque de primeiro era de 10 em 10 anos. Agora está todo ano quase um susto que a gente leva. E esse ano já entrou outra vez na casa. E você sabe que quando entra, acaba com tudo. Este morador nos levou até a sua casa. A cozinha já foi inundada. E o quintal não existe mais. Se transformou em rio. Aqui tem um degrau que deve descer aproximadamente um metro, um metro e vinte, né? Tem uma escada. Aí para você poder chegar no terreno ainda, né? Tem um quintal aqui. Mais ou menos três metros, quatro. Tem uma cerca, onde tem mais um outro degrau. Aí sim você estaria à margem do rio Aquidauano. Hoje o rio Aquidauano está dentro da minha casa. Quer dizer que o rio avançou mais ou menos cinco metros à frente. Disso para mais. Inundação que espanta e preocupa até mesmo quem mora no alto. Ontem estava com água na canela. Hoje já está com água quase nessa cintura. Já subiu muito. Ele está subindo muito rápido. A assessoria de imprensa de Aquidauano informou que o prefeito da cidade se reuniu na manhã de hoje com a Defesa Civil e com o Secretário de Obras para discutir se o município vai ou não decretar o estado de emergência por causa da chuva. O prefeito de Anastácio também se reuniu hoje pela manhã com a Defesa Civil e com o Secretário de Obras. Se as chuvas continuarem, a cidade deve entrar sim em estado de emergência. Conforme a assessoria, o prefeito de Anastácio, Douglas Melo Figueiredo, vai amanhã com os senadores Delcídio do Amaral e Valdemir Moca para Brasília pedir apoio do governo federal para as reparações dos danos causados pelas fortes chuvas. Por enquanto, as aulas da zona rural da cidade estão suspensas.